E beleza, beleza, estamos aqui mais uma vez falando de Pokémon Marte, Pokémon Marte, Pokémon Max e X, e por último, mas não menos importante, talvez até mais importante, eles, né, Palme, finalmente, cara, ele apareceu no primeiro trailer, há mais de 4 anos atrás, ele tava lá, e do nada também apareceu aí, ó, nem lembrava que ela existia, mas ela apareceu aí. E cara, Palme, cara, e eu lembro, cara, 4 anos atrás ele apareceu no trailer, cheguei a fazer vídeo nos primeiros anos, nos primeiros, no primeiro ano ainda, unidade que espera pra vir Pokémon Marte, e eu também tinha sugerido, ou ele vem com Cresselia, ou ele vem com Rage de Gigas, e ele veio com Rage de Gigas, cara, eu nem sei o que fazer, porque é tipo normal, cara, nem sei se vale a pena, vai ser tudo isso, se ele vai, porque agora tudo tem a ver com tipo, tudo tem a ver com vantagem e desvantagem, tipo normal não tem, não causa desvantagem, então é complicado, nada, mas é uma unidade tanto, acredito que vai ser muito boa, e trazer ela com esse carmão, com suporte, é legal, interessante, então, dada as primeiras impressões, pressa o teu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para mais, cara, e se possível eu seja membro, dá essa moral aí, né, mesmo sem membro, YouTube já me pagou primeiro, primeiros 100 dólares, e vou gastar aqui com vocês, vou falar, vai ter, aqui é transparência, aqui também traz transparência, entendeu, todo o dinheiro vai ser convertido pra alguma coisa relacionada ao canal, né, uma parte garantida pro DLC, né, ou seja, DLC de graça, coisa linda, coisa maravilhosa, e, talvez eu vou gastar em gemas pagas, aí eu vou deixar esse free to play, não sei, vocês vão decidir, ou não, eu acho que eu vou continuar sem free to play, né, porque eu não gasto o rio de dia no jogo, né, eu não sou baleinha, né, nada contra as baleinha, quem quiser bater a baleinha, fica à vontade, sustenta o meu jogo aí, que meu jogo dure por anos aí, dure 10, não sei se eu vou trazer vídeo por tanto tempo, acho que dure por anos aí, que eu vou ficar feliz, né, brincadeiras à parte, tá aí, vamos falar do Palmeiras que interessa, né, eu quero falar também, que eu acho que eu não falei no outro vídeo, mas o time ficou grande também, então tá ótimo, eu não vou falar das, eu não vou trazer vídeos de análise das Battle, Ponte, Cycle Pass, né, aquelas unidades de graças, que consegue pro ticket, porque, como eu fiz ano passado, eu farei esse ano, eu farei um vídeo pegando elas, falando delas, dando upgrade nelas, né, e tem coisas que vai ser analisada na prática, então, espera aí, espera, que vocês vão ver, vai ter vídeo, então, a análise acaba aqui, esse vai ser o último vídeo de análise das unidades novas lançadas no aniversário, não sei se você fizer assim, vem muitas unidades, essa vez vem muitas unidades mesmo, né, sem contar com as Battle, com as Battle, Ponte, Cycle Pass, então, espere, que vocês vão ter vídeo, sim, sobre elas, não vou deixar vocês sem, né, então, é isso, quero deixar claro isso, bora lá, cara, vou tentar fazer a cobertura mais completa possível nesse aniversário, até Bunny Rerun, eu tô pensando em trazer vídeo, né, tô pensando aí, eu vou considerar, talvez, alguns select, eu vou ver, eu vou fazer conversão completa, eu vou falar de tudo, talvez até trazer, analisando a data miner do evento, vou ver, cara, vou tentar trazer o máximo de conteúdo possível, não vai faltar vídeo esse mês, né, como nunca falta, né, vamos lá falar do Palmer, aqui, Red Gigas, muito bom, né, óbvio, normal, fraqueza fight, physical strike, um tech, né, tem um ataque alto físico, ou seja, vai bater coisa, não sei se, cara, será que eu vou fazer a passiva dele, né, de, que tem a passiva de começar lento, mas eu acho que não vai combinar muito, não, mas tanto faz, é, não acho que vai ter, não, e primeiro, ó, o Cycle Freebie, né, que ele vai aplicar um Free Move quando ele dá o Cycle Move, agora fica, a dúvida é o seguinte, né, vai ser toda vez que ele dá Cycle Move? Se for, vai ser brabo, eu acho que vai ser, acho que essa passiva vai aparecer quando o Soga Leon, né, eu acho que vai ser muito bom, Maxi Move, cara, além de trazer o Palmer com o Red Gigas, cara, quatro anos de espera, trazer com o Maxi Move é muito bom, cara, é muito bom, tentador, confesso que é tentador, mas seu tipo normal é Maxi Move, cara, Maxi Move dá um, dá uma certa relevância na unidade, não dá pra negar, é strike tech, combinação perfeita pra mim, então mesmo ele não tendo, causando super efetivo, ele vai bater forte, de alguma forma, né, não super efetivo, mas vai bater forte, Maxi Move, Free Move, Nex também causa, olha, tem que causar, né, caralho, tem Buddy Move, velho, realmente a espera de quatro anos valeu a pena, hein, quem esperou Palmer com o Red Gigas por mais de quatro anos, unidade vale a pena, hein, eu tô curtindo aqui, não sei se eu vou, vou ser sincero, eu foco, eu foco meu gameplay no, no Super Stadium, e no, nem foco no desafio mais difícil, o desafio mais difícil tanto faz o jeito que dá, mas foco muito no Super Stadium, e o tipo normal não é um tipo do Super Stadium, infelizmente, então por isso que eu não sei se eu vou dele, não sou nem tão fã dele e do Red Gigas, mas finalmente ele chegar é interessante, eu fiquei com medo que ele fosse o idade do aniversário, cara, mas eu falei, não, ele não vai ser o idade do aniversário, ele vai ser um Poké Feio, ou eles vão estragar ele e botar ele com o Buddy, Buddy, é o Battle Ponte, né, Psycho Move, então, ele vai ser interessante, Psycho Buff, Hit, Physical Bush, Up 3, 9, nossa, cara, fica, nossa, Physical Move, Nex, cara, ele é pra agredir, ele é pra agredir, ele já chega, já, quando o ataque dele é sucesso, quando o time tá com Psycho Buff, nossa, cara, essa aqui é 100% de chance, é 9, é, caraca, é pra agredir, eu comecei a ficar tentado, ele salvei pra agredir, o bagulho vai ser doido, velho, eu vou esperar, cara, eu vou ver quando vai sobrar de gemas, pela minha conta, mesmo se eu zerar os 3 banners do aniversário, né, eu não devo ir nos outros banners ali, eu não devo ir no Poké Feio do Lee, do Lee não, do Paulo, muito menos o Variante Scott e do Giovanni, mesmo se eu zerar os 3 banners do aniversário, a seus, por favor, não, eu espero que me sobrem muitas gemas, vai sobrar gemas pra caraca ainda, pra tentar um ou dois Poké Fez, sem dúvida, aí eu só vou trazer isso num vídeo só, agora o pau é metade, parabéns, hein, não dá pra dizer que é ruim, tem o Crush Creep, violento, tipo assim, eles não têm a passiva de começar lento, mas eles botaram o Move Gate no máximo de move dele, então, tipo assim, ele continua sendo lento, além de ter, ele tem uma velocidade boa, a princípio, não a mais alta, mas boa, razoável, não tem grandes ataques, então realmente se tivesse um ataque maior, seria muito violento, mas tem o Move Gate muito pesado, agora eu não entendi, ó, G, deve ser B, Giga Impact, deve ser a digitação ali, não sei, mas realmente, ó, vamos ver, quando o usuário acerta o Move, sai com o Move, o Max Move, em um total de 5 vezes, ou seja, depois de 5 vezes, ele ativa, você pode ser usado uma vez, nossa, abaixa a defesa do Alvin 6 e restaura o HP, nossa, isso aqui é tipo um golpe de reviver, velho, brabo demais, ainda tem o Normal Wish, cara, ainda tem isso, eu não prestei atenção nisso, ele é tech? Nossa, ele é tech no Ex-Rulha, mas caraca, o Normal Wish, acho que é 30% a mais do golpe normal, o bagulho tá doido, cara, o bagulho é doido, 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 doido aqui, não tem como, não tem como, You'll come to the fair, ataque 3 aumentado, crítico 2 aumentado, acrescenta, bom, é um debuff legal, né, e tem os Max Strike, que abaixa a velocidade de todo mundo no meu estágio, muito bom, cara, nossa, 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 o Palmer demorou 4 anos, mas veio no nível de 4 anos, né, uma atualização de 4 anos, pô, acho que, veio no melhor momento, acho que se ele vierse antes, ele não seria tão bom, não seria tão atrativo com o que está sendo agora, eu estou tentado, mas não sei se eu vou não, meu foco é sempre no Super Station, é no jogo, que, que é o, como fala, que é o, o evento semanal do jogo e tal, mas, é um, interessante, ok, ok, e vamos falar dela também, né, a gente, esse Carmory, é suporte tech, legal, será que é a companheira dele? não, ele, não, não é culpa dele não, olha, ele é casado, ele é o pai do Barry, me perdoa, me perdoa, tem defesas boas, tá, com tech, dá uma moralzinha, vai ser lançado logo depois do Palmer, dois dias depois, deixa eu ver, como suporte, bufa ataque, então, é um ótimo parceiro ali, de combate do, do Palmer, sem dúvida, aumenta crítico, tem maxi move também, cara, não o são de galá, mas tem maxi move, tiraram onda, a gente nem esperava ela, e ela tá aí, vindo com maxi move, muito bom, muito bom, né, e tem esse aqui, keep with it, fail move primeiro, né, aumenta defesa, especial defesa, e todos aliados em quatro, aumenta endure-se, e todos aliados também, ótimo, porém, né, as passivas aqui, meio genéricas, né, start share nine, ou seja, quando aumenta o status, é porque, agora você vê, na sua residência, aumenta só de si mesmo, e com isso aqui, ele vai aumentar de todo mundo, bom, né, o start share nine é isso, quando usam o status move, né, que aumenta o status, somente, aumenta de todo mundo, né, usa status move, B move, team physical boss, né, além de aumentar o ataque, usar os torrentes para aumentar o ataque, duas vezes, não só de si, mas de todo mundo, aumenta também o physical move next, de todo mundo em um estágio, quando ele usa esse movimento, né, deveras interessante, usar o status move, team acúris, além de aumentar o ataque, de todo mundo, physical move, de todo mundo, ele aumenta também, a mira, de todo mundo, acho que tem a ver também com o palmer, porque eu acho que os golpes, tem baixa acúris, pior que não, então, realmente é para garantir acúris mesmo, tá bom, nada mal, acúris no máximo é três, violenta, violenta, são unidades muito deveras boas, nível pokéfei mesmo, mas aí eu acho que vai ficar muito mais para fã, né, do que para qualquer outra coisa, vou ser sincero, do que qualquer, eu acho que não tem um apelo, está mais no mês de aniversário, cara, é muito complicado, mas está aí, tive que falar delas, não é menos importante, mas deveras interessantes falar sobre elas, eu gostei, está muito bem montadas aqui, eu estou gostando que a cadena está acertando agora todo mundo, tipo, essa unidade é ruim, é o nível de ranking dela, entendeu, é porque ela é variante Scott, é o Spotlight, ruim pode falar, ela não vem em alto nível, em comparação ao MasterFay, porque também não é justo, o MasterFay tem que ser o top de linha mesmo, eu não consigo enxergar um nível maior do MasterFay no momento, questão de parabéns, é um ótimo trabalho, ainda mais com essa nova regra agora, e X-Hooler, está top demais, então é isso, muito obrigado por assistir até aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou e fui!